A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE mo for thedriver Então, o que eu quero dizer é que os dois me compartilharam. O que eu quero dizer é que eu quero dizer é que eu vou dizer que eu vou dizer. É que eu quero dizer que eu quero dizer a gente que é a gente que está fazendo. Então, o que é isso? O que é o que é o que é o que é? Legenda Adriana Zanotto